A Baby, a Baby, é um grupo bem grande de bullies, todos eles muito tranquilos, sem estresse, brincando, sabendo que o líder da matilha sempre é o dono. A fechada no Godzilla é pura musculatura e saúde, e um temperamento maravilhoso. Nós vivem vários cães juntos, sem qualquer tipo de atrito, permitindo que possam viver soltos, felizes, e garantindo a segurança da nossa propriedade. Mais fortes, animais rústicos, saudáveis. A Planet vinha aqui e confirmar. Para minha esposa e para a nossa propriedade. A Planet vinha aqui e confirmar.